Faça frango com mandioca sim! Receita fácil e deliciosa! Para essa receita utilizei 600 gramas de coxa de frango. Coloquei em um recipiente e fiz alguns cortes nas coxas para temperar. Já vai nos comentários e coloca tua cidade e estado para eu saber até onde está chegando a nossa receita. Eu já vou lá te cumprimentar! Depois eu passei sal, pimenta do reino, páprica doce, alecrim, 3 dentes de alho triturado, o suco de 1 limão. Um abraço especial para Rosinéria Aparecida, de Barulhos São Paulo! Fico feliz que tenha gostado da nossa receita! Misturei bem essas coxas de frango com esses temperos. Depois deixei marinando por cerca de 30 minutos. Enquanto isso, eu cortei a mandioca. Utilizei 500 gramas de mandioca. Cortei elas assim em rodelas. Depois eu coloquei nesse recipiente. Acrescentei 150 gramas de calabresa ralada. Meia cebola picada. Um pimentão picado. Duas colheres de maionese. Raspas de um limão. Sal. Pimenta do reino. Depois eu misturei bem todos esses ingredientes. Para receber mais receitas, você precisa interagir com a gente. Então comenta, curte, compartilha. Na sequência, eu coloquei as coxas de frango por cima desses ingredientes. Tampei com um papel alumínio. E levei ao forno, que estava pré-aquecido a 200 graus, por cerca de 50 minutos. Um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo do forno. E já ficou pronta essas coxas de frango com mandioca. Muito gostosa essa receita. Ficou realmente desmanchando. É uma delícia. Vocês precisam experimentar. Façam aí e depois colocam nos comentários o que vocês acharam. Espero demais que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho